Com o interesse, a lógica começou a se tornar uma disciplina separada da gramática. Mantendo essa tradição que unia a lógica à gramática, que unia a lógica à gramática, Lulio definiu assim a lógica na doutrina. Atenção, lógica é a demonstração de coisas, das coisas verdadeiras e das falsas. Olha que interessante. A lógica é saber distinguir o que é verdade do que é mentira, através da qual se sabe falar corretamente e sofisticamente. E a lógica é a arte pela qual se torna sutil e se exalta o entendimento humano. Ou seja, a pessoa ficava mais observadora, mais perspicaz. Essa palavra é pouco usada hoje, né? Perspicaz. O que é perspicácia? Vou perguntar aos estudantes. Por favor, você pode dar uma... O que é uma pessoa perspicaz? Você, jovem, que está de braços cruzados. O que é uma pessoa que tem perspicácia? Sagacidade. O que é uma pessoa sagaz? Olha só, estamos testando aqui... Já saiu ali. Inteligência. Opa! Inteligência. Sim, a inteligência com... Com... O que foi? Eu falei. Foi o que você falou? Ela falou. É uma pessoa inteligente, mas ela é uma pessoa inteligente que consegue perceber os mínimos detalhes de uma situação dada. É uma pessoa observadora, que nada lhe escapa. Nada escapa ao seu raciocínio. Parece que está distraída, mas está prestando atenção em tudo. E sabe explicar direitinho o que vivenciou, o que presenciou. Explicar oralmente, com princípio, meio e fim, de maneira ordenada, que todo mundo entenda. Isso é uma pessoa perspicaz. Uma pessoa sagaz. Uma pessoa que tem essa... Tudo bem? Tudo bem, Didmo? Tudo bem. A tradição lógica cristã... Estamos aqui no mundo da cristandade, né? Pelo menos desde Santo Agostinho, na obra da doutrina cristã. sempre disse que a lógica, sendo um instrumento formal, poderia ser utilizada tanto para o bem, formulando proposições verdadeiras, como para o mal. Isso é uma coisa óbvia, né? O cara pode ser sagaz, pode ser perspicaz, mas em fazer coisas erradas. É um mau uso da lógica. E ele pode ser perspicaz e sagaz, falando a verdade e se comportando de maneira ética. Estamos aqui no terreno da moral, da ética. Então, Agostinho reconhece que existem duas formas. A certa de utilizar a lógica e a errada. A sofística, por sua vez, consistia em aprender a vencer e desfazer os sofismas. Vamos explicar aqui um pouco mais. Desde a primeira crise do pensamento grego, no século V a.C., passou-se a relacionar o sofismo a uma falácia, que é uma refutação só aparente. Uma tentativa de provar uma mentira. Ou, inclusive, com a posição relativista dos sofistas, quem criticavam os valores tradicionais, o bem, a verdade, a beleza, por considerá-los relativos. Isso é uma discussão, eu voltei aqui séculos, né? Já na Grécia Antiga, há quem defenda que a verdade, a justiça, o bem, etc., são valores absolutos, imutáveis. Vão se passar dois mil anos, mas a verdade é sempre a verdade. Vai ser sempre a verdade, a justiça vai ser sempre a justiça. E há a outra corrente que depende, vareia, como diria lá o estudante que não sabe gramática. Mas hoje não pode nem corrigir, né? Porque, infelizmente, e aí me perdoem os simpáticos ao barbu do Paulo Freire, desde o Paulo Freire, você não pode corrigir. Porque, se eu corrijo você que fala errado, você que fala framengo, você fala framengo, digamos, você fala framengo. Por quê? Todo mundo na sua cidade, na sua vila, sei lá, fala framengo. Então, é a sua cultura que fala framengo e eu não posso impor a minha e dizer que a minha está correta. Isso é o que diz o Paulo Freire. Porque eu vou estar oprimindo. Por isso que a pedagogia é do oprimido. Quem é o oprimido? O aluno. Quem é o opressor? Eu. Desgraçado aqui. Então, eu não posso corrigir. Eu não posso dizer que... Não, meu filho, não é framengo. É flá... 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 Está errado. Menos um ponto. Nossa, ia ser... Eu ia ser linchado, né? Já tentaram. Eu estou evitando corrigir. Eu evito corrigir hoje porque a pessoa fica ofendida com você. O estudante universitário fica ofendido quando você... Não, filho, não é. Não é isso. Está errado. Não pode chegar atrasado. Chegar atrasado. Brincadeira. Chegar atrasado é errado. O certo é chegar na hora. Minha avó me dizia que chegar na hora... Brincadeira, tá? Minha avó já faleceu, inclusive. Mas ela dizia que chegar na hora é um gesto de deferência com a pessoa. Você está respeitando... Minha avó era sensacional. Muito bem. Vamos pular essas partes mais técnicas, Didmo? E vamos agora para... Não, não pulei, não. A retórica. Vamos para a retórica. Eu falei da gramática. Falei da lógica. E vamos agora para a retórica. Na Idade Média, a retórica era uma das artes do discurso. E abarcava todas as ciências como um recurso de exposição dos conteúdos. A retórica era uma forma de expor o conteúdo que você aprendeu. Sem conseguir nunca ter uma identidade independente das outras artes. A retórica na Idade Média estava sempre grudada, ligada muito às outras artes. Na doutrina pueril, Ramon Raimundo ensina seu filho. O que é retórica? Retórica é falar belamente e de maneira ordenada. Através da qual são agradavelmente ouvidas as palavras. Quando você fala de uma maneira ordenada, a pessoa que escuta se sente agradavelmente contente, feliz. Olha que texto, olha que exposição agradável. E pela qual se é exaltado muitas vezes. O retórico que fala a verdade de maneira correta é muitas vezes exaltado pela sociedade. Portanto, sua educação tratava da busca da beleza e, consequentemente, de elevar-se até Deus. Quando você buscava a beleza com a verdade e a justiça, você naturalmente se aproximava de Deus. Continuando com o texto medieval. Se tu, filho, desejas falar retoricamente, dê belos exemplos de belas coisas no princípio de tuas palavras. Tudo bem? Dá até para aprender um pouquinho de catalão medieval. E a melhor matéria de tuas palavras e que a melhor matéria de tuas palavras esteja no fim. O que hoje nós chamaríamos de clímax. Você deixa o melhor para o fim. Você não pode começar com o melhor e depois cair. Para quê? Agora eu já não lembro mais o que é que é esse leix. Seja agradavelmente escutado no coração daqueles que ouvem. Você seja bem acolhido no coração do ouvinte. Vejam que é sempre uma forma muito carinhosa. O pai está falando com o filho, o garoto. O garoto está lendo. É sempre uma forma muito carinhosa e amorosa de explicar os conteúdos. E sempre de um modo espiritual. Nunca material. Por favor. Por favor. A modernidade inaugurou a desgraceira. Desde Maquiavel, é melhor para o príncipe ser temido do que amado. Maquiavel diz isso. Se você quer governar bem, quando você passar, que quando você passe pela rua, todo mundo fique... Nossa Senhora! Passou. Se borre de medo de você, aí você vai ser respeitado. Você vai conseguir preservar o poder mais tempo. É muito melhor você ser respeitado assim, desse jeito, todo mundo se borre de medo de você, do que você ser amado. Isso, essa virada, começa com a modernidade. E aí, tudo... Cada vez mais, do século XV ao XX, é um caminho em direção ao relativismo. Por exemplo, o filósofo Nietzsche. Não existe verdade. Não dá para circular essa virada no Renascimento. É, no Renascimento. A própria ideia de Renascimento é contraditar tudo aquilo que está agora. Não, se isso era bom para os medievais, vamos destruir, porque isso não deve prestar. Século XV e XVI, Renascimento. Mal comparando. Vou dar um exemplo simples para o senhor. O senhor conhece, já ouviu falar no filósofo Sêneca? Sêneca. Filósofo estoico do Império Romano, que viveu no período do Imperador Nero. Aqui tinha gente boa. Imperador Nero. Vocês já devem conhecer um pouquinho da história do Nero. O Nero foi aluno do Sêneca. Mas, no final, o Imperador mandou o Sêneca se suicidar. Sêneca dizia o seguinte, em uma das suas cartas, Alucírio, um discípulo, aliás, um livro imprescindível para a boa formação filosófica, ética, de qualquer pessoa que queira buscar o bem. Cartas Alucírio. Se você não acredita em Deus, você não pode ser uma pessoa boa. Quando eu li, eu fiquei, nossa, mas que coisa dura, né? Que coisa forte. Fiquei pensando. Eu conheço gente que não acredita em Deus que é boa, que é uma pessoa boa. Fiquei pensando, inclusive, nisso. Porque, para ele, para a antiguidade, de um modo geral, e principalmente para a idade média, o bem está lá. você tira o pano de fundo da transcendência, o que significa isso? Morreu, acabou. Ora, faz sentido, né, gente? Se morreu, acabou tudo, vamos aproveitar. Eu vou roubar, eu vou enganar, eu vou fazer o diabo a quatro, porque eu não vou ter, vai morrer, vai acabar tudo. Eu não vou ter nenhum tipo de castigo depois que eu morrer. Acabou. Para que eu vou ser uma pessoa correta? E Sócrates já dizia isso na Grécia. Os corretos só passam aperto. Não tem dinheiro, não tem casa bonita, são perseguidos. Sócrates dizia isso claramente. Então, qual é a vantagem de fazer as coisas certas? Se você faz as coisas certas, você não vai ter carro do ano, você não vai ter... Nossa. Qual é a vantagem? O bem. No final da República, Platão diz, as almas dos justos vão para cima e vão gozar de uma felicidade eterna. E as almas dos injustos vão para baixo. Chamado mito de Er. No final da República de Platão, ele que inventou esse negócio, vai para cima, vai para o bem, vai para baixo, vai para a desgraceira. Então, quando se perde esse pano de fundo transcendental, tem uma coisa depois da morte e lá vai ser resolvido o problema da injustiça aqui. Quando se perde esse pano de fundo, eu acho que Sêneca tende a estar certo. Parece que vale tudo. Parece que vale tudo. Mas isso é uma questão em aberto ainda, não faz parte do escopo aqui do conteúdo. Mas, veja, tem a ver. A retórica... Até o retórico tem que falar a verdade. Se até o retórico, todo mundo pensa que é o cara que fala bonito para enganar todo mundo. Se até ele tem que falar a verdade, olha só que coisa. Vocês estão me entendendo? Era assim. Não tem meio termo. Ou é... É branco no preto. Não tinha cinza claro, cinza escuro, cinza verde. Hoje tem cinza misturado com tudo. Então, hoje, a coisa é muito mais fluida do que nesse período. Mas eu ainda peguei a educação formal. Porque a década de 60, no Brasil... Por exemplo, o professor entrava em sala de aula, todo mundo levantava. Você acredita nisso? Parece outro mundo, né? Parece o século X. O professor chegava na porta, todo mundo levantava. E não sentava enquanto o professor não sentasse. Eles estão rindo lá, olha. A câmera não está pegando, mas eles estão rindo. Câmera, pega, por favor. E sentávamos quando o professor sentava. Ninguém falava, só pedia a palavra. Levantava o braço, o professor terminava de falar. Você falava. Isso, cantava o hino no intervalo. Quantas vezes eu cantei o hino da bandeira em pé na chuva? Salve, lindo, pendão. Chovendo. O cara lá botando devagarzinho, levantando a bandeira. Isso é piada, né? Não há mais respeito. A educação acabou. Perdão, pô. Você me fez cair na crise da desgraceira. Desculpe. Não, não tem problema. Não tem problema. Sempre existiu. Então, eu me expliquei mal. A retórica, já na Grécia Antiga, tem uma finalidade de convencer. Mas não é a finalidade da tradição platônico-aristotélica, que eu considero a melhor. Existe uma pléiade de filósofos que são... Hã? Um marcador filosófico em nome da verdade. Não é bem a retórica que está em nome da verdade. Aí eu sei a retórica, a lógica... Tudo está subordinado à verdade. Sim. Mas, assim, a retórica em si já tem esse plano de enganatório... Tinha, mas para... Da política, do teatro... Sim, claro. Mas tem aí duas tradições, não? Você tem uma tradição da retórica que, como em Aristóteles, que faz o primeiro tratado de retórica e que diz que a retórica é a arte de dizer a verdade da maneira mais bela para convencer pela verdade. E, de outro lado, você tem a arte retórica dos sofistas, que dizia, olha, me dê o mote e eu lhe convenço de que ele é verdadeiro, depois me dê o contrário e eu também lhe convenço de que ele é verdadeiro. Como um exercício de convencimento. Você tem aí duas tradições. Mas só para completar, essas duas tradições existiram desde sempre. Desde sempre. O homem inventa...